Mata Bicho. Compre Nogueira. Olá pessoas. Bom, hoje é um daqueles dias que me enche de alegria porque eu ainda não vi o Mário Nogueira da FENPROF. E eu quando estou um dia sem ver o bigode do Mário Nogueira, fico logo outro. Mas a rabita dos... é que aquele bigode dá-me saudades dos tempos em que havia mercieiros. Ainda bem que ele não dá aulas porque o pó de giz podia ter-lhe estragado o bigode. Também fiquei muito contente por saber que a mulher do Ricardo Salgado guarda mais de 100 milhões de euros na Suíça. É muito esperta, não confiou no banco do marido. Faz ela bem. Convém ter sempre um pezinho de meia para as ocasiões complicadas. Deve ter feito a fortuna a vender brigadeiros para fora. Ora, segundo a contabilidade, feita à hora em que esta crónica foi gravada, já há mais de 50 mortos e 2 mil feridos na fronteira com a faixa de Gaza, depois da inauguração da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Eu vejo muita gente chateada pela canção israelita ter vencido o Festival da Canção. Eu acho um mal menor porque olhando para a Palestina, temos de nos questionar o que teria acontecido ao Chipre se ficasse à frente de Israel. Podiam fazer uma grande festa em Chipre, mas a esta hora estavam reduzidos a cinzas e confetis. Na cerimónia de inauguração em Jerusalém, o embaixador norte-americano falou num dia histórico e agradeceu a visão e a coragem de Donald Trump, que não arriscando, ficou em casa e mandou a filha e o gerro. Esta inauguração da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém divide os apoiantes de Trump que não sabem se devem festejar, como habitualmente, com bandeiras nazis. Já Netanyahu disse que a inauguração da Embaixada era um grande dia para a paz. Eu suponho que se estivesse a referir à paz à sua alma para vários palestinianos. Só para terem um exemplo, a esperança de vida nos homens na Palestina é de 45 anos. A terceira idade começa assim que acaba o Acne. Já Israel está nos primeiros lugares do mundo com 80 anos nos homens e 83 nas mulheres, o que demonstra que os judeus, se lhes derem a oportunidade, duram imenso. Eu sei o que é que os palestinianos sentem quando vêm inaugurar uma Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. É aquele sentimento de invasão que é mais ou menos o que eu sinto quando abre mais uma padaria portuguesa. Muito gosto, ó Trump, de arranjar chatices. Como se a situação na Palestina já não fosse suficientemente trágica ao ponto dos palestinianos já quase não terem comida e, segundo vice, serem obrigados a assar bandeiras dos Estados Unidos. Por cá, o nosso Presidente da República cumprimentou o Estado de Israel pelos seus 70 anos, mas mostrou discordância em relação à decisão dos Estados Unidos da América de reconhecer Jerusalém como capital israelita, criticando essa conduta unilateral. Vá lá que não ameaçou não se recandidatar se a Embaixada não voltar para onde estava. Já foi um alívio. Até amanhã! Tchau! 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 Tchau.